Tomara só que não nos vejam Tomara só que não nos vejam Nossa senhora Caramba Que que foi aquilo E eles tão lá ainda hein? Tão Tão lá no topo lá ó 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 Cê acertou? Cê acertou? Tão lá no topo lá Caiu Deixa eu dar tchauzinho pra ele É? Isso é mal hein Será que foi ele que buildou aquilo tudo? Será que ele tava trocando com alguém que dobrou só ele? Ih mano tem Cê quer ficar safe? É boa Pra nós pegar só por último Ele tava brigando lá ó Tá me dando muito risco Helicóptero Provavelmente acho que tava de boa Helicóptero Aí eles tão trocando com alguém Olha lá ó Tá vendo ele buildando lá em cima da montanha Botar a cabeça ele toma Para de pular Eita Olha lá ele jumpou pra baixo É louco Olha lá eles trocando lá Por que? Ó Ah é uma formiga Achei que era alguém jumpando Ih mano é nós contra dois Ou será que é um em um? É não não parece É um em um mano É um em um Tem dois em um em um Tem dois em um em um em um azul Tem dois em um camisinha Tem dois em um em um azul Aham Daqui Aqui ó É os cara que viaja de helicóptero será? Provavelmente Quer ir para cima? Quer fazer o que? Lá em cima da montanha. Eles estão caçando ao redor. Eu estou atrás da pedra aqui. Não me viro. Olha ele pulando e caçando os dois. Acho que eles viram a gente. Viro não. Eles estão pulando e caçando. De amparo. Quer arrumar? Oi? Tem me travado. Ele está embaixo? Está embaixo. Um embaixo e outro está em cima. Não, mas foi muito perto. Ele está naquela build ali? Quadrada ou está em cima? Um está em cima e eu estou naquela de baixo. Você quer fazer aquela? Não, não. Você quer fazer aquela? Eu subo sua cara porque ele também está de sniper. Não, mas é dois sniper. Um segundo que volta. É dois sniper. Ah, os dois são sniper? Os dois são sniper. Por isso que isso eu acho que não vai rolar não. Então não dá não. E fechou para cá, mano. E fechou para cá, mano. Ele vai descer a montanha de baixo. Você que atacou o rocket? Ele está atacando o rocket. Tem, tem, tem aqui, mano. Ai, droga. Ele está rocketando aqui. O outro está vindo, o outro está jumpando. Só um momento, filho. Só um momento. O outro está vindo, mano. Vou jumpar lá nele também. Ele está aqui com o pé em cima. Estão em cima e embaixo. Estão em cima e embaixo. Estão em cima e embaixo. Estão vendo eles. Estão vendo eles? Estão vendo. Estão vendo eles. Estão vendo eles. Estão vendo eles. Ela está aqui. Estão vendo eles. reportedas. Não condição deصivesse. Paulo e Paulo. É que a camera do? Lá tem mais um inimigo não constellation. Enfim. Foi ali o estômago de responsabilidade de importância. É o restante? O restantes né, dentro. Ah, mano, fala sério, tá aqui ó, tá comigo aqui ó, um peixe e outro, aí ó, um peixe e outro, aí ó, um peixe e outro, um tá comigo e o outro tá aí, vai me balançar, me balançou, tá um aqui comigo e o outro tá lá na, no, tá em cima de você ali ó, ele tá zoando, tá, o cara é bravo, o de baixo tá zoando, ele dropou tudo, ele tá aqui ó, aqui é bravo, mano, tô vendo, tá, ele tá aqui ó, de baixo, tá bem aqui ó, comigo, subindo, tá voltando em mim, pra finalizar, tá aqui ó, o cara é bravo, é, só se fecha aí, aproveita aqui ó, pega a minha arma, as bala pelo menos, caralho mano, o cara não deixa eu construir nada, ele fecha tudo, finaliza ele pela HTB, esse aí tá voando com mim, cê pira, mano, o cara joga muito, em cima de cê, tá aí em cima, lá na frente, desceu, ele tá descendo e subindo, faz o seguinte, fica, fica lá frente, da quando chegar onde eu morri lá, latinha, aí ele, manda dancinha, só pra zoar ele, qualquer, aí, essa é mais de lesada ainda, seu fila da p***, o moço, o outro jogou tudo no chão, ainda dançou, jogou churinho, mandou uma porrada de trem, deve ter ficado,